Quem vê a alegria de Scarlett em seu trabalho como drag queen nem imagina as dificuldades enfrentadas dentro da própria casa quando ainda tinha 14 anos e assumiu ser gay. Fui expulso de casa pelos meus avós e comecei a morar com a minha mãe biológica. Com o tempo os meus avós começaram a aceitar o meu trabalho como drag queen e depois eu acabei voltando para casa e hoje em dia a nossa relação é super tranquila com muito amor. Pensando na cultura do respeito e garantia dos direitos humanos, o governo do Pará lançou o plano estadual de enfrentamento à LGBTQIA+. Existem cinco objetivos estratégicos dos quais eu listo dois. A capacitação interna e constante preparação dos agentes de segurança pública na compreensão, no entendimento da necessidade de se respeitar a diversidade e a partir disso agir com tecnicismo, acolhimento e humanização. Os trabalhos estão alinhados com o Plano Nacional de Segurança Pública. A outra face dessa ação é dentro das instituições de ensino, de todos os níveis, desde o ensino básico até o ensino superior, fomentando através de parcerias com as instituições de ensino, com secretarias de educação, para a necessidade também de se compreender e de se respeitar a diversidade. A monta é essa, desconstruir preconceitos históricos. Na ocasião, também foi lançado o projeto Casulo, que será desenvolvido pela Secretaria de Saúde do Pará. O objetivo é melhorar e reestruturar o fluxo ambulatorial e hospitalar para o atendimento de pessoas transexuais. O paciente, através da regulação, em qualquer município do estado, vai dar o seu primeiro passo para o atendimento de todos os serviços que serão colocados à sua disposição. Posteriormente, ele vai ser encaminhado à Policlínica Metropolitana, onde nós estamos colocando 900 consultas e exames à disposição para esse público. Tendo o indicativo para a cirurgia, o hospital Giambitar é o encarregado de fazer até 15 procedimentos por mês e, em parceria com a UEPA, toda a parte dermatológica será feita por eles. Então, assim, foi um grande redesenho da rede para levar mais saúde, dignidade e garantia de direito para todo esse público.